Vamos dar uma olhada agora no ND+, que tem notícias de Oktoberfest também. Pomerode se prepara para receber turistas com série de atrações durante a Oktoberfest. A Paola estava ali em Timbó, mostrou a reportagem para a gente. E agora falando de Pomerode também. Toda a região ganha muito com a Oktober, né, Bruna Zicor? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, para quem está em casa ligadinho no BG. Isso mesmo, né? Pomerode, aqui pertinho de Blumenau, preparou então uma programação repleta de atrações para os turistas que vão visitar, então, a Oktoberfest Blumenau. E aí vão ficar aqui pela região também, irem até Pomerode, então, conhecer um pouquinho de tudo que a cidade mais alemã do Brasil também tem a oferecer. A gente começa falando, destaque, então, para os parques, que são os principais atrativos de Pomerode que podem ser explorados pelos turistas durante a Oktoberfest Blumenau. No Alice Park, por exemplo, é uma série, né, de atrações, diversão para toda a família. A mais conhecida, a Vila da Neve, né, com espaço que reserva temperaturas abaixo de zero. No local também há uma variedade de brinquedos, como rodas gigantes, carrossel e entre outras opções para a criançada e para toda a família. Especial para quem procura aventuras radicais, outro parque na cidade de Pomerode, o Spitz, reserva estruturas diferentes com mais de 10 atrações imperdíveis que vão desde a tirolesa suspensa até uma bola inflável. O espaço também tem uma área de piquenique e muito mais para toda a família curtir. A Rota do Enxaimel, Rodrigo, é o maior conjunto de casas construídas em estilo arquitetônico, semelhante aos construídos pelos antepassados, né, na Europa. Localizada no bairro Texto Alto, a Rota do Enxaimel, então, é o único destino brasileiro na lista de melhores vilas turísticas do mundo, eleita aí pela ONU. Olha, são atrações para toda a família. Os parques, especialmente para as crianças, obviamente, mas também para os adultos aproveitarem, né, a gente está vendo aí na tela o Zoo Pomerode também, que tem animais ali para a gente ir lá curtir, brincar um pouquinho também. Então, é uma lista extensa que o ND mais preparou para quem está em casa. Por exemplo, conhece alguém que vem de outra cidade, vai se hospedar em Blumenau para curtir na cidade de Pomerode também, só acessar ndmais.com.br barra Blumenau. Rodrigo.